E aí pessoal, aqui é o Loma, estou jogando nas ranqueadas, eu estou enfrentando o Fang, o Fang é um personagem muito legal, ele tem vantagem contra o Zang F, e ele é bom para zonear, ele solta a magia dele que é um veneno, essa magia que ele soltou, enquanto eu não bater nele, meu sangue vai diminuindo, então tem que chegar perto. Oxi, foi para o outro lado, coloquei meu V-Trigg para poder puxá-lo e dar o meu pilão, esse cara é esperto, ele soltou o V-Trigg dele que fica também com essa magia, e ainda bem que eu consegui chegar. Morre! Meu João, qual que é o segredo para chegar? É só não morrer! Eita! Tem uma oportunidade de ficar com essa mão batendo? Está quieto para lá? A gente? Tem uma magia, é tudo, eu preciso tomar atitude, atitude aqui. Afunda! Meu, caindo meu sangue! Filão Consegui ganhar Passei Boa Vou tentar aqui É difícil ganhar de fang A roupa dele Quem joga com fang Comenta aí Os golpes dele E quem Enfrentá-lo O que vocês acham Nossa, ele já jogou esse veneno De novo Eu vou dar o Vou tentar dar o meu pilão aqui Vai de joelho mesmo Me enganou Foi pro outro lado Gente O cara também Vou dar um Um pilão Vou tentar dar outro aqui Outro pilão Mais uma vez Que merda Nossa Eu aqui com essa magia Nossa, eu preciso fazer alguma coisa Vem pra cá Magia Olha, o cara rouba Vai Morre Só mais um pouquinho Ganhei Tá vendo que é importante não desistir, pessoal Jogar de zang é perseverar E é isso aí, pessoal Espero que vocês tenham gostado Não deixe de compartilhar o vídeo com os amigos Deixar seu like Se inscrever Ativar o sininho E tudo mais E também assistir os vídeos Fiquem à vontade E é isso aí Tchau